Senhoras e senhores, estamos dando início neste momento a sessão especial alusiva aos 20 anos da Igreja Ministério Espaço Cristão, proposta pelo vereador Rogério Gomes e aprovada pelos vereadores desta casa. Dirigirá os trabalhos desta cerimônia a presidente da Câmara Municipal do Rio Grande, vereador Andréa Vestfal, Tia Deia. Também para compor a mesa, eu convido o presidente do Ministério Espaço Cristão, pastor Milton Silveira Medeiros. O coordenador executivo do PROCON, Ricardo Melo, que representa o Executivo Municipal e ex-presidente do COPERG. Convido também para compor a mesa a pastora Ledy Medeiros. Convido também o senhor David Pereira, que representa o deputado estadual Fábio Branco. Como extensão de mesa, eu já faço referência inicialmente ao vereador Rogério Gomes, que é proponente desta homenagem. Também o vereador Júlio César Pereira da Silva. E para compor também aqui como extensão de mesa, eu convido os pastores Mário Renato, Alessandro Pereira, Margot Copelo, Arcelino Copelo, Fernanda Medeiros, Felipe Medeiros. E ainda os pastores Bruno Toigo e Gabriela Toigo, do Ministério Espaço Cristão de São José do Norte. Podem sentar-se. Registro ainda a presença do sempre prefeito Janir Branco, que prestigia esta solenidade. Também os ex-vereadores Dirnei Motagreck e Rudimar Marim Preto. Gostaria de registrar ainda todos os membros presentes aqui da Igreja, Ministério e Espaço Cristão, seus familiares, convidados especiais, representantes de entidades de classe, senhoras e senhores. Acuso o recebimento da justificativa de ausência da vereadora Laura Thaís Machado Fagundes Laurinha e também do vereador Flávio Veleda Maciel. Faço a leitura do requerimento que dê origem a esta homenagem. Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal do Rio Grande, requerimento de número 1065-2019. Excelentíssima senhora presidente, o vereador Rogério Gomes, líder da bancada do Cidadania 23, requer após ouvir da casa na forma regimental, que seja determinada uma data para a realização de sessão especial alusiva aos 20 anos de fundação da Igreja, Ministério e Espaço Cristão, a qual foi fundada no dia 1º de dezembro de 1999. Vereador Rogério Gomes, líder da bancada do Cidadania 23, justificativa apresentada em plenário. Neste momento, eu convido a todos para acompanharem a execução do hino nacional. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Yo sou grata pela presença de vocês Nós, o parlamento mais antigo do Estado do Rio Grande do Sul hoje está honrado com a presença de todos vocês Vereador Rogério meus parabéns pela proposição pastores né eu infelizmente assim eu terei que me ausentar mas eu me sinto que permanecerei com vocês Que a sessão que envolve os 20 anos é um marco, é um marco, um marco de uma infinitude de existência, de bênçãos, de agradecimentos, de acolhida, de milagres que tenho certeza que já fizeram, já a caminhada desses 20 anos do Ministério Espaço Cristão. Sem me estender, eu passo então a tribuna ao vereador proponente, vereador Rogério Gomes, para que deixe a sua manifestação e os seus sentimentos em relação a este momento. Muito boa noite a todos e a todas. É uma alegria, como disse o presidente Andréa, recebê-los no parlamento mais antigo do estado do Rio Grande do Sul, na primeira presidência mulher desta casa, da presidência Andréa. Sei que vossa excelência, presidente Andréa, está com problema de saúde, como disse, eu tenho certeza que tudo ficará bem. Senhora que é recém-vovó e eu não tenho dúvida que logo, logo a senhora está em casa ali com seu neto e tudo, graças a Deus, correndo muito bem. Quero cumprimentar quem também de casa nos assiste, ao vivo aqui pela audiência da TV Câmara e saudando então o presidente Andréa. Saúdo também a presença aqui do pastor Milton Silveira Medeiros, alegria de viver aqui, pastor. Também da pastora Ledi Medeiros, alegria de poder recebê-los nesta casa. O coordenador executivo do PROCON, Ricardo Mello, que foi ex-presidente do COPERG. A alegria de receber-los mais uma vez aqui no parlamento. E também nosso querido amigo David Pereira, representando aqui o também amigo deputado estadual Fábio Branco. Cumprimento a toda a extensão de mesa. E eu faço, para não nominar novamente um a um, na pessoa do pastor Mário Renato, que foi a pessoa que me acolheu no primeiro dia que eu estive lá na igreja, na ação social. Pôde me mostrar toda a estrutura do ministério. Que eu fiquei bastante impactado, fiquei realmente bastante surpreendido, positivamente, de ver a estrutura e a forma acolhedora que a igreja transforma para receber, não só os irmãos, mas também seus familiares, o espaço para as crianças. Enfim, tratando, semeando a fé desde os pequenos. Eu gostaria de registrar aqui a presença do vereador Júlio César e dizer, aqui por questão de justiça, que quando recebi o convite para integrar e participar, lá da ação social, e que surgiu a ideia de homenagearmos os 20 anos do Ministério do Espaço Cristão, eu não sabia que o vereador Júlio César também tinha tido a mesma iniciativa nesta casa e protocolou também o requerimento idêntico. Por questão regimental e ordem de protocolo, o meu acabou sendo votado. Mas quero lhe dizer, vereador Júlio César, que o senhor sinta-se autor também, junto comigo, não é uma situação administrativa, que vai criar qualquer diferença, porque eu tenho certeza que V. Exª também, desde o primeiro momento que protocolou antes da casa, tinha a ideia de ser. Então, quero dividir com V. Exª a autoria deste requerimento aqui de homenagem da igreja. Quero cumprimentar aqui, e cumprimentando a minha amiga Andréa Melo ali, cumprimento a todas as mulheres, membros da igreja. Da mesma forma, meu querido amigo Sérgio Melo, e te cumprimentando, Sérgio, te agradecendo pelo convite, da primeira participação e primeiro contato que tive com o Ministério do Espaço Cristão. Te cumprimento, cumprimento todos os homens aqui, membros da igreja. Um cumprimento especial aos dois queridos colegas ex-vereadores, e meus colegas partidários, os dois, co-religionários, o Rudimar Marinho Pretinho, foi vereador junto com o meu irmão Renatinho aqui, quando eu era assessor do vereador Renatinho, o Preto, e eu me lembro, Preto, que em seguida que saiu o teu nome, ninguém conhecia o Rudimar, quem é o Rudimar, e consegui o número dele no dia de noite, né, liguei, e foi o primeiro contato que eu tive com o Rudimar, o Preto, e então uma amizade muito grande com ele e com a sua família. Da mesma forma, meu vereador Dinei, que foi vereador do PPS no início nesta casa, e alegria de viver, não sabia que a V. Exª estava contribuindo, que estava congregando na palavra, e que a alegria de viver na ação social naquele dia também, trabalhando, fiquei muito feliz, Jirnei. Então, cumprimentar, assim, de uma forma muito especial a todos vocês aqui presentes. Cumprimentar, por fim, o meu querido amigo, colega, advogado, ex-prefeito da cidade do Rio Grande, Janir Branco. Muito bom te ver aqui, Janir, e cada vez que eu te revejo é uma alegria muito grande. Bom, pessoal, eu, na realidade, fico muito contente, muito feliz de poder ter prestado esta homenagem, de poder registrar o reconhecimento desta casa, nos 20 anos do Ministério do Espaço Cristão. Talvez eu não fosse a pessoa mais preparada, por não ter um contato tão próximo, pelo menos por enquanto, ainda com a igreja, outros vereadores, outros colegas aqui, pastor Milton, inclusive, congregam de forma permanente, como o vereador de Lima, o vereador Júlio César, na igreja católica, mas enfim. Mas as vezes que eu tive em alguma igreja, especialmente na igreja evangélica, é que eu sempre me senti muito bem, sempre me senti acolhido, sempre me senti muito bem espiritualmente, sempre fui muito bem recebido. E não foi diferente agora, na noite de segunda-feira, na segunda noite dos milagres, quando estive na igreja, e pude ir lá, junto com o meu colaborador, o Alex, participar daquela noite, e fiquei muito contente de ver, assim, amigos que eu não revia, Júlia, há muito tempo, pessoas que eu trabalhei no comércio, que eu conhecia no comércio, servidores que trabalharam comigo na prefeitura, o próprio Dirnei aqui, e vi pessoas que eu não tinha mais contato com o pastor Milton, e que soube por um colega ou outro, que estavam se afastando do caminho de Cristo, estavam um pouco desviados, e que ali eu vi as pessoas felizes, né, e podendo, com orgulho dizer que tinham se encontrado, presidente Deia, que ali era o seu lugar e que aquela vida daquela pessoa tinha sido transformada. Então, eu fiquei muito feliz de poder ver esses colegas, e várias pessoas que eu não imaginava que realmente estavam congregando na igreja. Felicidade também de ver a ação social naquele sábado, né, de ver que a comunidade estava ali do entorno, a comunidade lindeira dentro da igreja, participando, as crianças com brinquedos, os serviços sociais, saúde, jurídicos, o lanche fornecido para a comunidade ali. Então, de ver que naquela tarde a igreja tocou ali na vida daquelas pessoas que, muitos delas, talvez como eu, tinha sido a primeira vez que ali participaram. Então, eu não quero me alongar, só quero dizer que eu fico muito contente. Eu não me lembro de quem, acho que foi do pastor Mário Renato, que me disse, e que aquilo me marcou, nós temos um tema para 2020 que é a igreja relevante. Foi o que me colocou. E aí, quando ele me falou, nós queremos ser relevante na vida das pessoas. E o que é ser relevante? É aquilo que tem relevo, é aquilo que tem importância, é aquilo que toca a vida das pessoas. Então, o tema, pelo que eu pude entender, Sérgio, esse é o tema para 2020, uma igreja relevante. O que eu desejo, que peço realmente a Deus, é que possa possibilitar que vocês sejam um instrumento dele, a ferramenta dele, para que realmente vocês toquem a vida das pessoas, que vocês continuem transformando a vida das pessoas, continuem sendo significantes e relevantes na vida de cada um. Que Deus, pastor Milton, pastor Elidi, abençoe a cada um e a cada uma membro dessa igreja e que o Ministério Espaço Cristão possa ter uma vida longa, que venham mais 20, mais 20, mais 20, e que ao longo dessa trajetória de sucesso, de alegria, vocês possam continuar transformando de verdade a vida das pessoas. Muito obrigado pela oportunidade. Agradeço e cumprimento ao vereador Rogério pelas suas palavras. Infelizmente, eu tenho que me ausentar, passo a presidência ao chamarmos um audiovisual que será apresentado, mostrando um pouquinho do espaço cristão produzido pela TV Câmara. Peço, sinceramente, que possam lembrar dessa presidência em suas orações, pastor Milton, e que, se hoje este momento não permite que nós continuemos juntos, tenho certeza que, em breve, terei a oportunidade de estar acolhido em algum momento na igreja também. Parabéns a todos os fiéis, parabéns a todos que priorizam a Deus em suas vidas. Passo a presidência ao vereador Júlio César, que muito me honra, podendo me auxiliar na noite de hoje. Uma boa noite, uma boa sessão a todos. Parabéns a todos os fiéis, parabéns a todos os fiéis. Parabéns a todos os fiéis. saudar os irmãos aqui presentes, desejando a paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E queremos, de imediato, passar a transmissão num audiovisual que foi produzido pelos membros da igreja, especialmente para esta noite. Fundada em 1º de dezembro de 1999, a Igreja Ministério Espaço Cristão foi construída na Avenida Presidente Vargas 854, tendo como idealizador e fundador o pastor Milton Silveira Medeiros, onde juntamente com um grupo de membros uniram esforços em prol da construção desta igreja para adorar a Deus e servir a comunidade rio-grandina. Ao longo de seus 20 anos de história, transformando a vida de muitas pessoas e famílias, através da Palavra de Deus, o ensino da Bíblia Sagrada e servindo a Jesus Cristo, a atual sede do Ministério Espaço Cristão ficou pequena para o município e até mesmo para as cidades vizinhas, sendo necessária a implantação de novas sedes. Nos bairros Cassino, Parque Marinha, Pontal da Barra e Centro, no município de São José do Norte, Tavares, Mostardas e Pelotas, totalizando hoje oito igrejas, todas com sede própria. Atualmente, aproximadamente 850 membros participam das atividades da igreja. Na sua sede, na Avenida Presidente Vargas, os cultos são ministrados pelos pastores Presidente Milton Silveira Medeiros, Mário Renato, Fátima Germano, Jorge Alves, Lady Medeiros, Priscila Medeiros e Alessandro Pereira. Ministério Espaço Cristão Cassino, Pastor Robson Oliveira. Ministério Espaço Cristão Parque Marinha, Pastora Fernanda Medeiros e Pastor Felipe Medeiros e Margot Copelo. Ministério Espaço Cristão São José do Norte, Pastores Bruno Toigo, Gabriela Toigo e Darlan Guimarães. Ministério Espaço Cristão Tavares, com o Pastor Marcelo Figueiró. Ministério Espaço Cristão Pelotas, Pastor Pablo Conceição e Tiago Chimiti. Ministério de Homens, Ministério de Mulheres, Ministério Infantil, Ministério de Jovens, Ministério de Mídia, Ministério de Louvor, Ministério Teams, Ministério de Casais. Atividades na Igreja. Curso de Ensino SEMEC. Ensina sobre a doutrina e as diretrizes da Igreja. Curso de Ensino Primeiros Passos e Curso de Ensino Ponto de Partida. Ensina os primeiros passos para as pessoas que estão há pouco tempo na Igreja. Acampamentos de Carnaval. Atividade em que os membros da Igreja se retiram durante o feriado de Carnaval para um tempo de dedicação a Deus. Evangelismos. Um grupo de membros da Igreja sai às ruas para distribuir Bíblias, panfletos e falar do amor de Deus aos que necessitam de cuidado. Grupos Semanais de Comunhão. Reuniões semanais na casa de um dos membros da Igreja, separados por bairros. Em que a administração é realizada na reunião da família, é discutida e reflexionada pelos participantes, permitindo um cuidado mais pessoal. Igreja, Ministério e Espaço Cristão. 20 anos. Nós queremos, nesse momento, então, convidar o presidente da Igreja, Ministério e Espaço Cristão, reverendíssimo pastor Milton Silveira Medeiros, para fazer uso da tribuna desta casa. Fique à vontade, pastor. Boa noite a todos. Eu quero cumprimentar a Câmara Municipal de Vereadores, na pessoa da presidenta vereadora Bradeia, que está agora representada pelo vereador Júlio César. Pastor Ricardo Melo, que está, acho que, representando o prefeito municipal. David, que está representando o nosso Fábio Branco, deputado estadual. Cumprimentar os nossos pastores. O vereador Rogério, pelo carinho que tem nos atendido nesses últimos dias, na ação social, nos solicitando a nós, a Câmara, essa sessão solene. Muito obrigado. A cada membro de nossa igreja, a cada obreiro, a cada pastor nosso, nós queremos dizer, nosso cumprimento é de coração e de gratidão, porque Deus tem nos dado uma comunidade, uma família da fé. Eu gostaria, nessa oportunidade, primeiro, falar rapidamente, não temos muitos minutos, o que significa a palavra igreja, o que é ser igreja. Há um conceito diferente para pessoas diferentes, mas, biblicamente, igreja é a palavra que quer dizer chamados para fora. Isso quer dizer Deus, no seu propósito eterno, chama do mundo secular, homens e mulheres, através da sua misericórdia, do seu amor e da sua graça, e dá uma experiência pessoal, de encontro pessoal com o seu Filho Jesus Cristo, transformando o rumo da sua vida, fazendo nesta vida uma guinada de 360 graus, em que caminhávamos para a condenação eterna, e tivemos uma guinada e agora caminhamos para a vida eterna com Cristo. Enquanto o Senhor não vem buscar esta igreja, ele deixou uma tarefa à igreja, chamado de o íde de Jesus, que está lá no final de São Mateus, e esse íde significa anunciar as boas novas ao mundo. Boas novas quer dizer boas notícias, mas não pode haver a boas notícias sem primeiro haver a má notícia. E a má notícia é que quando Adão e Eva pecaram, então Romanos diz, todos pecaram e destituídos foram da glória ou da presença de Deus. O homem está longe de Deus, por mais que ele creia que ele tenha fé em Deus, que ele devote-se a Deus, sem que ele tenha um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, Salvador e Redentor, ele ainda está longe de Deus. Esse encontro faz com que a gente saia do reino das trevas, porque o salário do pecado é a morte, disse Romanos, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, e esse encontro nos traga a sermos discípulos de Jesus. Então a igreja, ela é uma, ela é uma só, existem muitas denominações no mundo, mas ela é uma só. Ela se organiza em famílias menores, chamadas de denominações. É a igreja visível, é aquela que você pode ver como a que está aqui. Mas no mundo espiritual, há uma só igreja, aquela que foi comprada e lavada pelo sangue de Jesus Cristo. De todos os povos, tribos e nações, em todos os cantos do mundo que você for. Há homens, há uma igreja anunciando o Salvador, anunciando as boas novas do reino. Quando o homem foi condenado pelo pecado, ou separado de Deus pelo pecado, trouxe inimizade entre a criatura e o Criador que é bendito eternamente, Deus oferece o seu único filho. Deus, de certa forma, o Pai desce de sua glória, esvazia de sua glória, diminui-se de sua glória. Porque o Deus se encarna em seu filho Jesus Cristo, para caminhar no mesmo nível dos homens. Para dizer aos homens, eu sou eterno, eu sou transcendente, eu sou poderoso, mas eu quero estar com vocês. Eu digo que o exemplo mais pobre que temos disso é quando você vai falar com uma criança, e você se ajoelha para poder olhar nos olhos dessa criança. Mas, Deus baixa-se a posição de homem para dizer que Ele nos ama, e Ele quer ter relacionamento, Ele quer ter intimidade com os homens que creem nele, e Ele quer habitar em nosso coração, através da pessoa do Espírito Santo. Porque Deus não habita em tempos feitos por mãos humanas, mas Deus habita no coração daqueles que são lavados e remidos no seu sangue. Esta é a igreja de Jesus. Há muitas diferenças, há muitas formas de interpretar a Bíblia, mas há um só Senhor, há uma só pedra fundamental, onde esta igreja foi edificada. Então, ela é uma, no mundo inteiro é uma só. Quando tocar as tombetas dos céus, todos sumirão, serão arrebatados, e todas as diferenças aparecerão. De certa forma, nós podemos dizer que as diferenças que existem na igreja de Jesus na face da terra, a gente pode dizer que é a diversidade na unidade. Somos diferentes na forma de interpretar a Bíblia, mas há uma unidade, porque todos convergemos para Jesus, e sabemos que Ele é o único Senhor da igreja. Mas também esta igreja, ela deve ser uma pedra viva. Lá em 1 Pedro 2,5 fala isso, Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual. Podemos dizer que nós somos casa espiritual. E podemos dizer que o cimento que nos une é a ação e a obra do Espírito Santo de Deus. Mas também essa igreja é santa. A palavra santa, para nós evangélicos, tem uma interpretação um pouquinho diferente. Ela significa separados para Deus. Aquilo que eu disse, chamados do mundo para fazerem parte de uma família, de um sacerdócio, de uma nação eleita, de um povo escolhido. Separado por Deus. Eleitos por Deus. Então nós sabemos disso. Que ela é santa no sentido de que ela é separada para Deus. Mas também ela é santa no sentido de que ela é pura e sem mácula, porque ela é lavada no sangue do cordeiro. Mas também é separada de quê? É separada do mundo, da concupiscência, do pecado, da condenação eterna. Separada para uma vida de excelência na presença de Deus. Mas também essa igreja, ela é universal ou católica, se vocês preferirem. O que quer dizer igreja universal? É igreja que está em todas as raças, tribos e nações, em todos os cantos do mundo. Essa é chamada igreja invisível. Eu não posso ver quem está se reunindo no outro lado do mundo. Mas eu sei que há, em muitos lugares, em todos os cantos do mundo, há uma igreja local se reunindo para adorar a Deus e pregar o evangelho da redenção. Nós fazemos parte dessa igreja universal, católica, se preferirem, que vai ser levada aos céus no arrebatamento da igreja. Mas essa igreja tem um papel no mundo. E o papel que Deus deu a essa igreja é o ID, é o pregar o evangelho a toda criatura. Pregar as boas novas do reino. Jesus está dizendo aos homens, através dos seus pregadores, Arrependei-vos, é chegado a vós o reino de Deus. Deus está chamando cada um de nós a cada dia. Mais ou menos a lembrança bíblica que nós temos deste chamado e do que vai acontecer, posteriormente a este chamado, é a experiência de Noé. Noé estava construindo a arca, 120 anos construindo a arca e dizendo, Arrependei-vos, vai vir o dilúvio, tudo vai ser destruído, não haverá raiz nem ramos, não haverá terra firme para pisar, arrependo-se. E ele está ali e dizia um louco. Esse homem está louco, esse homem está falando bobagens. Mas um dia começou uma chuva torrente. E Moisés recebe, Noé recebe a ordem de Deus de fechar a arca. E nós cremos que Deus veio e fechou por fora com a sua mão. Talvez quando uns começaram a se arrepender e clamar por Noé, e Noé talvez tentou abrir a porta, mas Deus havia fechado. E as portas que Deus fecha, o homem nenhum abre. E as portas que Deus abre, o homem nenhum fecha. E todos morreram. Mais ou menos isto é uma figura no passado do que vai acontecer nos próximos dias. Por isso nós dizemos a alguém que precisa ouvir, arrependa-se. Reconheça Jesus como o salvador da tua alma. O único que pode te salvar. Ele disse em São João 14,6, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Atos diz, nenhum outro nome é dado. Em cima nos céus, embaixo na terra pelo qual pode ser salvo. Jesus Cristo. Que vocês reconheçam Jesus. Então, um encontro com ele. O vereador Rogério falou de duas pessoas que marcaram a história desta casa. O Preto, nós chamamos lá na Guia de Preto, o Dimar Macias Marins. E também o Dirley Greg, né? Que foram vereadores aqui. Os dois, durante a sua vereança, congregaram, aceitaram Jesus, tiveram uma experiência com Deus e passaram a pertencer à nossa família da fé. Isso, para nós, é uma alegria muito grande. Porque o Evangelho é para todas as pessoas, todos os que creem. E a esperança naqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador. Então, nós advertimos a todos os homens, em todos os lugares, que reconheçam. Isso não é religião. Eu digo que a igreja é uma instituição humana a serviço do reino de Deus. A igreja, a denominação, ela é uma associação como um clube de futebol, como um partido político diante da lei. Ela precisa existir diante da lei. Mas a igreja é a única instituição no mundo que tem a autoridade de Jesus quando ela anda segundo a palavra de Deus e segue o ensinamento de Jesus para perdoar pecados, para curar os enfermos, para libertar os oprimidos. Porque ela, apesar de ser uma instituição humana, ela não começou em mim, ela começou no dia dos atos apóstolos. Nós só nos organizamos para sermos parte desta igreja universal na face da terra. Então, nós sabemos que a igreja é uma instituição humana, mas tem uma missão divina. Nenhuma outra instituição, por mais poderosa que seja no mundo, ela não tem a autoridade do nome de Jesus para perdoar pecados, para expulsar os demônios, para curar os enfermos, para libertar os cativos. porque Jesus deu aos seus filhos essa autoridade a saber aos que creem. E nós louvamos a Deus porque esta casa se abre para nós fazermos menção. Não estamos aqui como a melhor, a mais importante igreja da cidade. Estamos aqui como uma parte real e verdadeira da igreja de Jesus nessa cidade. com a mesma finalidade, com o mesmo desejo que os homens conheçam Jesus como nós conhecemos e tenham a sua vida transformada pelo poder de Deus. A nossa igreja, durante 15 anos, ela manteve uma comunidade terapêutica, recuperação independência. A primeira comunidade evangélica de Rio Grande, não sei se o vereador Júlio César lembra disso, ele foi a pessoa que pediu o reconhecimento de unidade pública municipal dessa comunidade e nós ali ganhamos muitas pessoas para Jesus. E nós paramos com esta missão. Hoje nós temos uma outra comunidade terapêutica que é fruto dessa nossa comunidade. E alguém disse que não importa o tempo que uma árvore dure, o que importa é quantos frutos de fato ela deu e que esses frutos permaneçam. Então nós paramos, mas nós preparamos pessoas que continuam esta missão árdua. E nós desejamos orar nesta oportunidade pela nossa cidade, por essa casa legislativa, pelos vereadores, para que eles busquem sabedoria em Deus. Vivemos dias de crise, vivemos dias de tanta insatisfação humana que por mais que os legisladores e o executivo façam, o povo estará sempre insatisfeito. Mas quando nós buscarmos de Deus uma bênção, ela vai fazer mudanças além das nossas forças e além das nossas possibilidades. Eu não sei, presidente, se eu poderia orar neste momento a favor da nossa cidade e da nossa... Claro, pastor, fique à vontade. Amém. Então eu gostaria de fazer uma declaração, uma oração de declaração. Gostaria que vocês, que são cristãos, que estão aqui, me ajudassem. Primeiro eu vou fazer uma declaração, pessoal. Vocês podem colocar-se em pé. Primeiro eu vou fazer uma declaração, o ministro vai fazer. Depois eu vou chamar vocês a fazer uma declaração comigo, rogando a bênção de Deus sobre esta casa, sobre esta cidade, especialmente sobre esta cidade. Eu, como ministro, declaro, declaro à luz das escrituras, que Jesus Cristo é o Senhor da igreja e que Ele é o Rei dos Reis, o Príncipe da Paz e que nele todas as coisas subsistem, que toda autoridade é constituída por Ele. Gostaria que a igreja declarasse Jesus, Criador e Redentor, é o Senhor desta cidade. Declaramos que Ele tem um novo tempo para esta cidade. A Ele toda honra e toda glória. Pela igreja e pela nossa cidade. O ministro declara, eu vou declarar, que em nome do Senhor Jesus e no Seu poder seja desafiado toda a força do mal contra esta cidade. A igreja declara comigo, em nome do Senhor Jesus, ordenamos que todos os espíritos opressores caiam por terra espíritos de miséria, saiam espíritos de falência, saiam espíritos de roubo, saiam tudo que está escondido e oculto sejam revelados. que em nome de Jesus um novo tempo seja estabelecido por Deus nessa cidade. Tempo de prosperidade, tempo de paz, tempo de salvação. Jesus, toma essa cidade em Tuas mãos, restitui o que o inimigo tem roubado dela. Em nome de Jesus. Amém. agradeço a oportunidade, a Deus toda a honra e toda a glória pela vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém. Agradecemos as palavras do pastor Milton e que efetivamente, vereador Rogério, nós possamos ser obreiros da edificação do reino de Deus aqui e agora. Que a nossa cidade realmente possa receber essa moção do Espírito Santo. Todos nós somos governantes, temos uma grande responsabilidade com o povo sofrido do nosso município. E essa esperança é só em Jesus. Jesus que traz a esperança, a alegria de viver, que nos torna completos, que preenche o nosso vazio, é só Cristo Jesus. Passamos agora para um outro momento especial desta noite, realmente muito emocionante, onde nós queremos convidar o vereador Rogério Gomes, autor da proposição da sessão solene para vir até aqui à frente da mesa principal dos trabalhos. Pedimos também ao reverendício pastor Milton Silva Mendeiros também que se coloque aqui na frente e possamos de forma solene fazer a entrega da homenagem desta casa da Câmara Municipal do Rio Grande em nome do município do Rio Grande e a homenagem aos 20 anos da Igreja Ministério Espaço Cristão. do Rio Grande do Rio Grande do Rio Grande do Rio Grande A Câmara Municipal do Rio Grande a mais antiga do Estado do Rio Grande do Sul nesta presta homenagem à Igreja Ministério Espaço Cristão pelo transcorrido transcurso dos seus 20 anos de fundação completados dia 1º de dezembro de adoração e louvor a Deus dedicados a vida religiosa pelo bem do próximo pregando o Evangelho através das escrituras da Bíblia Sagrada e propagando mensagens de salvação às almas em nome de Jesus Cristo Rio Grande 5 de dezembro de 1919 assinado pelo Rogério vereador Rogério Gomes e pela vereadora Andréa Westphal amém obrigado pela presente eu gostaria também se me permitisse o presidente quebrar o protocolo e dar um presente ao vereador que é uma uma Bíblia Sagrada comentada pelo evangelista Morre Cirulo que fala de vida financeira de batalha espiritual e eu acredito que vai ajudar o senhor a compreender os planos de Deus para a vida do ser humano amém muito bem então como é de praxe das sessões solenes nessa casa sempre há um um momento cultural e na verdade nós nesse momento vamos receber vamos louvar a Deus através do ministério de música num primeiro momento do violão de Gileno de Moura e a voz da irmã Débora Copelo ouviremos primeiramente o louvor denominado celebrai a Cristo e depois o louvor te agradeço boa noite a todos os presentes boa noite às nossas autoridades aos nossos pastores à nossa igreja que está aqui a quem está nos assistindo nesse momento também queremos louvar o nome do senhor por esses 20 anos que nós estamos no ministério espaço cristão elevando o nome do senhor Jesus nessa cidade e como igreja nós queremos aqui juntamente com vocês trazemos um pouco do que nós vivemos dentro da nossa própria igreja talvez pedimos desculpa pela escolha das músicas mas a gente quer mostrar exatamente essa alegria que nós temos e que nós vivemos e queremos sim contagiar esse lugar aqui com a presença do Espírito Santo do nosso Deus um lugar onde são tomadas decisões para a nossa cidade decisões que diretamente refletem nas nossas vidas e queremos que esse lugar seja consagrado para que o senhor Jesus possa tomar a frente de toda e qualquer situação e possa trazer sabedoria para todas as nossas autoridades amém então nós vamos estar celebrando a Cristo que é o tema do nosso celebra para todos os anos nós temos o nosso celebra lá na nossa igreja comemorando essas datas mais um ano de vitória do povo de Deus amém vamos celebrar a Cristo então celebrai a Cristo celebrai celebrai a Cristo celebrai celebrai a Cristo celebrai celebrai a Cristo celebrai ressuscitou ressuscitou e hoje vive para sempre ressuscitou 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 e hoje vive para sempre vamos celebrar vamos celebrar vamos celebrar vamos celebrar ressuscitou o Senhor vamos dizer vai haver vai haver um avivamento hoje aqui vai haver um avivamento hoje aqui ressuscitou 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 e hoje vive para sempre ressuscitou ressuscitou e hoje vive para sempre para sempre vamos celebrar vamos celebrar vamos celebrar vamos celebrar ressuscitou ressuscitou o Senhor o Senhor o Senhor o Senhor obrigada Deus porque foi por nós foi por nós que Ele morreu numa cruz ressuscitou e está bem pertinho de nós não é mesmo? e é Ele que nos dá força para continuarmos a cada ano no ministério a cada ano a cada dia da nossa vida com Deus Ele nos dá força para continuar e que essa força esteja presente aqui nesse lugar e seja presente com esses homens e mulheres que estão aqui trabalhando neste lugar para que possamos prosseguir numa cidade melhor que possamos ter melhorias que o Senhor possa dar força para eles e dar sabedoria por isso que nós vamos agradecer por tudo que o Senhor tem feito por tudo que Ele irá fazer nós já vamos agradecer porque nós temos a certeza que é o melhor para as nossas vidas e nós agradecemos o nosso ministério porque o Senhor tem sido fiel e continuará sendo fiel amém? vamos cantar todos juntos por tudo o que tens feito por tudo o que vais fazer por tuas promessas e tudo o que és eu quero te agradecer com todo o meu ser com todo o meu ser por tudo o que tens feito por tudo o que tens feito por tudo o que vais fazer por tuas promessas e tudo o que és eu quero te agradecer eu quero te agradecer com todo o meu ser te agradeço te agradeço meu senhor te agradeço meu senhor agradeça te agradeço te agradeço por me libertar e salvar por ter morrido em meu lugar te agradeço Jesus Jesus te agradeço eu te agradeço eu te agradeço te agradeço por tudo o que diga ao senhor por tudo o que vais fazer por tudo o que vais fazer tudo o que és eu quero te agradecer eu quero te agradecer por todo o meu ser Te agradeço, meu Senhor Obrigada, te agradeço Tu és fiel, Jesus Diga, te agradeço por me libertar E salvar por ter morrido em meu lugar Te agradeço, Jesus Te agradeço, eu te agradeço Te agradeço Vamos com as nossas vozes dizer Te agradeço, te agradeço Por me libertar e salvar Por ter morrido em meu lugar Te agradeço Jesus, te agradeço Eu te agradeço Te agradeço Te agradeço Te agradeço Te agradeço por me libertar e salvar Por ter morrido em meu lugar Te agradeço Te agradeço Jesus, te agradeço Eu te agradeço Te agradeço Só agradeço Só agradeço Só agradeço Só agradeço Só agradeço Muito obrigado Da igreja Da igreja Nós Nós que vivemos Nós que vivemos Nós que vivemos muitas tribulações Para a sua iniciativa Por sua iniciativa O Melo O Melo também Que é um amigo de longa data Desde o tempo Meu pai Meu avô Tem vínculos antigos E a toda igreja Parabéns Por os 20 anos Nesse ministério cristão Essa comunidade cristã Aqui no nosso município do Rio Grande E também nos outros municípios Da nossa região Queremos então agradecer A presença de todos Aqui Que tenham Uma boa noite Agora aproximando As festas Natalinas Que Jesus possa Verdadeiramente Nascer No seio do nosso coração No nosso íntimo Na nossa vida Que os Rio Grandinos Possam ter Essa experiência De intimidade Com o Senhor Jesus Que é uma experiência Que transforma A vida das pessoas E que resgata Aquele que está caído E nossa cidade Precisa ser resgatada Nesse momento Caído que está Mas com certeza Nós estamos esperando Em Jesus Que vai mudar Obrigado Uma boa noite Deus os abençoe